Cuidar da saúde e do bem-estar é uma premissa fundamental para a sociedade. A partir disso, surge a Semana do Cérebro, campanha da entidade Dana Alliance for Brain Initiatives, com apoio da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. A Universidade de Fortaleza participou pela oitava vez da campanha global que, em 2024, teve como tema Odisseia Neurocientífica. O evento Realização do Projeto Sinapses, coordenado pela professora da Unifor, Andrea Quezada, em parceria com o curso de Psicologia, ocorreu entre os dias 8 e 12 de abril e foi destinado a estudantes, professores e entusiastas da neurociência. Durante a programação, foram ofertadas ao público palestras, debates, oficinas e variadas atividades gratuitas, com a finalidade de conhecer mais sobre o cérebro humano. A palestra Desafios em Doença de Parkinson foi um dos destaques da programação. O evento foi facilitado por Fernanda Maia, professora da Unifor e chefe do Hospital Geral de Fortaleza. Em rede social, o Projeto Sinapses publica rotineiramente atualizações e programações do mundo psicológico, tal qual a Semana do Cérebro.